Passam hoje, dia 22 de abril, 150 anos do nascimento de Lênin, o genial continuador da Marx e de Engels, figura do primeiro plano do movimento operário e comunista e da história universal contemporânea, dirigente da primeira revolução proletária e vitoriosa e fundador do primeiro Estado socialista, a União de Repúblicas Socialistas Soviéticas. A situação que se vive no país, em resultado do surto epidémico, impediu-nos e impede-nos, ainda de concretizar o programa de iniciativas com que o PCP pretendia assinalar os 150 anos do seu nascimento, o seu lugar revolucionário e a atualidade da sua extensa e valedíssima obra, mas também de comemorar este dia, em particular, com o relevo que a figura excepcional de Lênin, de grande intelectual, filósofo, economista e dirigente político de expressão mundial, nos apela e obriga como continuadores da luta por uma sociedade nova e liberta da exploração do homem pelo homem. Como sinalizou Álvaro Cunhal, nós comunistas portugueses devemos muito a Lênin, como devem os comunistas e trabalhadores de todo o mundo. Devemos não apenas a experiência do seu trabalho de direção, desse acontecimento pioneiro na história da humanidade que foi a Revolução de Outubro, com as suas históricas conquistas políticas, econômicas, sociais, culturais e civilizacionais, inaugurando uma nova época histórica, a passagem do capitalismo ao socialismo. Devemos o que esse originário ato significou de inspiração, de impulso e estímulo à luta dos trabalhadores de todo o mundo, que obrigou o capitalismo a reconhecê-los e consagrar na lei direitos sociais e políticos fundamentais. Devemos a determinante influência das suas ideias nos acontecimentos revolucionários capitais da nossa época, a época das grandes lutas de libertação dos povos submetidos aos impérios coloniais. Devemos a Lenin a bússola segura para a orientação da nossa atividade de partido patriótico internacionalista. Devemos a criação do partido proletário de novo tipo e na fundação da Internacional Comunista. Esse partido leninista que o PCP se orgulha de ser e cujas características mesmo muito cedo assumiu como suas e lhes permitiu atravessar as mais difíceis condições, enfrentar as maiores adversidades em muitos momentos dos seus quase 100 anos de existência. Foi inspirando-se no leninismo que o PCP se ligou estreitamente à classe operária, às massas populares, se tornou intérprete fiel do seu sentido e aspirações e se tornou força motora das suas lutas fundamentais. Foi inspirado no leninismo que o PCP se afirmou como um grande partido nacional, o partido da classe operária, de todos os trabalhadores, da liberdade, da democracia, do socialismo. A contribuição de Lenin no desenvolvimento do marxismo na época do imperialismo e as suas análises sobre a passagem do capitalismo a uma nova fase, a fase monopolista, a fase do imperialismo, sobre as questões do Estado, as fases e etapas do processo revolucionário, mantêm uma flagrante atualidade nas suas traves mestras. O desenvolvimento da crise do capitalismo confirma as teses fundamentais de Lenin sobre as leis que regem o capitalismo nesta sua fase imperialista. Ela expõe em evidência a tendência para a financiarização da economia, que dirige o capital para a especulação, em detrimento do investimento produtivo, a lei do desenvolvimento desigual, a tendência para a estagnação, traduzida na quebra do crescimento do PIB dos principais países capitalistas. Incapaz de ultrapassar as suas inseráveis contradições, desde logo a contradição entre o capital e o trabalho, e a luta permanente em torno da taxa da mais-valia, insaciável na avidez da apropriação e acumulação do capital sem limites, o capitalismo conjuga a sua natureza opressora com modalidades novas, mais complexas, de exploração do trabalho e da predação planetária, que se acentuou com os processos de globalização capitalista e de financiarização da economia. Processos que prosperam e se afirmam no plano político à sombra da cooperação estratégica entre as forças mais reacionárias e conservadoras e a social-democracia e com o Estado a assumir a função de promotor do capital privado, mercantilizando todos os domínios e setores da vida económica e social. As suas consequências são o agravamento da exploração, o desemprego, a precariedade, o aumento das injustiças e desigualdades sociais, o ataque a direitos sociais e laborais, a negação de direitos democráticos, mas também a guerra. Hoje, um milhar e meio de grandes empresas multinacionais controlam mais de 60% da economia mundial e 26 milionários detêm uma riqueza igual à metade mais pobre da população mundial, cerca de 3,8 mil milhões de pessoas. O caráter desumano do imperialismo está patente na sua ação no contexto da emergência de um surto epidémico mundial, mantendo-o, intensificando bloqueios e reforçando sanções ilegais contra povos e países. O mundo mudou muito no último século e meio, mas não mudou a natureza exploradora do capitalismo, que se tornou cada vez mais rentista, parasitário e decadente. O capitalismo não é o fim da história. A superação revolucionária das suas insanáveis contradições é uma exigência do desenvolvimento social. Em permanente confronto com as necessidades, os interesses, as aspirações dos trabalhadores e dos povos, a superação do capitalismo assume, com crescente acuidade, por diferentes caminhos e etapas, como o objetivo da luta dos trabalhadores e dos povos, enquanto perspectiva e condição de futuro, inseparável da plena libertação e a realização humanas. O socialismo permanece com todo o seu potencial da realização no horizonte da luta dos trabalhadores e dos povos. Permanece porque o capitalismo não tem soluções para os problemas do mundo contemporâneo. A atualidade do socialismo e a sua necessidade como solução para os problemas dos povos exige ter em conta uma grande diversidade de soluções, de etapas, de fases da luta revolucionária. Não há modelos de revoluções. Nem modelos de socialismo, como sempre o PCP defendeu e Lênin sublinhou. Nas condições de Portugal, a sociedade socialista que o PCP aponta ao nosso povo passa pela etapa que caracterizamos de uma democracia avançada. Ela mesmo parte integrante da luta pelo socialismo. É com profunda convicção de que o socialismo permanece como uma possibilidade real, alternativa ao capitalismo e a mais sólida perspetiva da evolução da humanidade que celebramos neste dia a vida e obra de Lênin e continuamos a nossa luta. Nesta data que passam 150 anos do lançamento de Lênin, mais uma vez reafirmamos o compromisso do PCP com o projeto comunista. Um projeto que o PCP tudo fará para continuar a honrar, cumprindo as suas responsabilidades nacionais e internacionais, de grande força da liberdade, da democracia, do progresso social e do socialismo. Sim, fomos, somos e seremos comunistas, seguindo na esteira de Lênin.